Olha ele, olha ele, aê, não, vá pra frente danado, eu sei que sou eu que estou controlando, mas que porra É a ferro e fogo, Mega Man, ele tem pau de aço, GPG Man, ele não pula alto, GPG Man Ele não desliza, GPG Man, só vai na Buster, GPG Man, toda série clássica, de Mega Man, vai Opa, opa, opa Uma distribuição, GPG BR, International YouTube Vision, Mega Man E aí amizados, beleza? Eu sou o GPG, estou aqui, continuando, Mega Man 5 Olha, vamos para as fases do Proto Man, Proto Man, o cara malvado do jogo, né, olha que capacete legal Vamos lá, fases do Proto Man, esse cachalho está meio... enfim, não parece problema para o Mega Man, né Mega Man começa escalando parede ali, ó, murinho ali, vamos escalar murinho Beleza Gostou dessa música? Beleza, então se acostuma com ela Essa música é... eu tenho uma lembrança muito grande do Shovel Knight Eu sei que o Shovel Knight veio depois, mas tem alguma música do Shovel Knight Eu não sei se é a do... a fase do King Knight Mas essa parte já não, mas aquele comecinho, cara Por favor, alguém fanático de Shovel Knight, me avise que música é essa Ou pelo menos uma bem parecida Vamos lá, esquema trivial do Mega Man 5 Opa, ó, 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 esquema trivial Esquema trivial Mata os inimigos com tiro carregado Espere carregar e atire, espere carregar Aqui não precisa de nada não, vai Só instigar para a luz cair Olha o que o jogo me faz Me obriga a usar, cara Vamos lá Você tá... ah, tá Beleza Uma coisa boa, eu não lembro que o Mega Man adaptaram isso aqui Você não cai da escada, né O Mega Man 1, pelo menos, você já teleporta caindo da escada Tá, vamos lá, vai O que é que... ué, gacha muito, muita... Ah, não, não Já curou o que eu gastei E vamos embora Cuidado E vida, tropa pra caralho Sempre tiro carregado Ah, tudo normal mata também, né Beleza Que esqueminha, ó, vai mais pra trás Eita, bosta, olha Esqueminha mais pra trás Pra poder subir, mas E a preguiça Fala mais alto É que realmente Obrigado por usar o Rush Jet Os caras aqui em cima Não consigo, né Eu sei o que vai acontecer e não consigo É, tá, vai pra lá, vai Por aí, vai, meu filho O seu Rush tá meio ferrado Eu não sei como é que o Rush Ele determina o que é que ele vai gastar mais Porque é o mesmo Rush, né Então ele se transforma em mola Ou trampolim, sei lá o que é aquilo E agora eu vou gastar mais E se fosse assim Eu deixaria só o Rush Jet Eu deixaria de formar essa desgraça Ah, bicho Vai com a peste agora pra lá Bicho chato Até que Até que Tia Milho tem aquele inimigo, né O bloco também é inclinado Pessoal minha Ah, o bloco faz par do fundo Agora que eu percebi Beleza Super difícil Eita Negócio Só foi pra lá atrás do mano do jogo Que o cara pôta Ah, ainda bem, cara Ainda bem Vamos lá Um acerto, né Aê, foi Foi Vamos lá Tá, eu nem quis entender a parada do negócio aqui Vamos lá Um Dois, ok Passa aquele ali em cima E depois pula pro lado Entendi Tá, tranquilo Espera Pula bem pro ladinho Espera Pula de novo Super puzzle Esse é difícil Aqui eu podia usar o Rush Coil Mas esse é até mais fácil Ah, não, é aqui não Desculpa Acabou-se Estranho Estranho que o segundo puzzle é mais fácil que o primeiro Talvez só o ponto de vista, né Olha Olha Aqui me vem Esse bicho eu chamo ele de mosquito Ô bicho chato Sai desgraça Cara chato Orange Jedi Vamos curar um pouquinho aqui Olha De novo Ah Ele atrapalha o tiro Ele acerta você Ele faz tudo Eu não sei quando ele acerta você Se é depois de um tempo Ou se você pular Já foi Olha Bicho Acabei de matar você Vai pra lá Isso Já é o First Fucking Boss Vamos pro primeiro chefe Essa leve é cheia desses robôzinhos Então Se você tava com saudade dele no Mega Man 3 Que na verdade eram os clones, né Aqui é um pouquinho mais fácil Esse bicho aí Ele obviamente atira quando você atira E depois de um tempo ele atira também Só que ele vai ficando um pouquinho mais rápido, né O ideal é você esperar ele atirar pra trás junto Que aí ele não para Ou não, né Se brincar é melhor você esperar ele parar Tá, mas ele é danado Fácil Esses bichinhos aqui do Mega Man 5 Pelo menos alguns Morrer uma vez já Você já aprende Não precisa nem morrer às vezes Até sem querer Eu tô com um troço de energia de tank Esse jogo tem várias manhas aí De você se dar bem Ou farmar energia de tank Mas se eu chegar na fase eu digo Eu não sei se eu vou chegar nesse vídeo Vamos embora Olha a cara do Protamante Esse Protamante é danado Vamos pegar o olho dele Vamos no olho O olho de onde? Da cabeça, né, amigo? Não tem outro olho Pelo menos teoricamente, não A galera gostou tanto da música e repetiu, né? É, vamos pra outra música de novo É esse comecinho aí, ó Tudo bem O Shogonite é bem puxado do... Eita, desgraça É bem puxado do Mega Man, né? Várias influências aí Vários trechos parecidos Vamos esperar um pouquinho Eu tô até meio sem saber Quando é que vai ser a outra DLC Sendo que é nessa par do ano aí Se já lançou, vai lançar O que eu tô acompanhando mais É o King Knight, se não me engano Ansioso Porque ele é um rei e tal Qual será a história, né? A gente olha no mínimo Interessante Depois da Specter Knight Principalmente do... Opa Ai Desgraça Eita, meu amigo Olha o jogo Olha o Mega Maker aí, ó Você pula do lado ali Já é chumbo O chumbo Acabou-se Não tem conversa não Pulei errado, vacilei É do começo da fase, né? Lógico que é do começo da fase Ia ser de onde, hein? Vamos lá Essa fase aqui A gente tem que mostrar a sofrência Que essa é uma fasezinha meio chata Olha, o teste faz assim, cara Que obriga você a ficar mudando Pra porcaria do Rush Que você não quer Mas chega uma hora que você vai dizer Ah, bicho, quer jogar mais nenhum Porque acabou o Rush, né? Ou espera dar Periga contra mim toda Não sei Ih, olha a lambança Nossa, bicho, tira, meu Atira É pra tirar quando ele tá atirando, né? Tá bom aqui o negócio Tá bom Ah, caralho Peraí, 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 peraí Me dê sua Isso, me dê nada Me dê nada Vamos lá Que eu vou mostrar como é sua habilidade Ah, que habilidade é essa? Por que eu tô carregando tiro, hein? Vamos lá Que bom, que bom Eu gosto de ter muita vida Foi mérito meu, né? Os inimigos drogam muita vida Acho que o KJ com a equipe deles Esse bicho Vamos fazer o seguinte Quem porra quer recuperador de arma? Quem porra quer life? Aquele... Opa Que enche energia, né? Vamos botar vida Cheio de vida que é mais jogo Calma Pau É isso que eu tô falando, meu brother Tô falando de quê, rapaz? Calma Eu vou, pessoal Calma Meu amigo, venha com o trem Venha com tudo Só não vem com a sua mãe Peraí, rapaz Eita, caramba Tá, 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 tá Vamos esperar aqui Calma Não Não Falei nada Reclamei Olha esse pulinho aqui Que não vai matar de gente Cara, aqui tem que ter Um pouquinho mais de casa Eu me senti morto agora Ai, isso é desgraça O cara vai aparecer por aqui Só de danado, meu Olha ele Olha ele Aê Não Vá pra frente, danado Eu sei que sou eu que tô controlando Mas que porra Caralho Eu achei que já tinha conseguido chegar na escada Parece que é de propósito, né, cara? Parece que é de propósito, né? É sofrência aqui, meu amigo Sou cantor de sofrência Porque o cara não sabe Mas eu trabalho com sofrência Só bota essas desgradas pra tá jogando Ai E olha que esse Mega Man é teoricamente fácil, né? Acho que eu vou botar o Bit pra me ajudar Essa porra Bit, Bit Nunca usei você na vida Vem agora, lá Vá pros bichos Vá pegar os bichos Vamo ver se ele Realmente Olha ele Olha ele É Não vai sempre, né? Vira mais rápido É, Bit, você Passar o Bisu pra você Você é um Zé desgraça Boa Eita Boca lambança é Não é bom Beleza O sapato tá me tentando, cara Toda vez Ainda bem que o jogo programou errado ali E o bicho não atira certo Senão provavelmente Teria o maior infício carnudo Penetrado Olha não Não faz isso Deixa eu afinar essa parte, é bicho? Não é possível não, cara Não é possível não Que coisa, cara De novo De novo De novo Eu lembro que eu vi Tinha 5 vídeos E agora? 3, cara? Quando eu vi 5 Eu já tinha morrido Ah, sai Meu amigo Vai ser um vídeo Olha quanto eu gastei já Nesse Rush Call Meu brother E aqui, ó Aqui não é Presta atenção Aqui não é Mega Maker não Meu brother Que o negócio da estrela Pula mais alto Não é não Mega Maker engana Pra caralho Tu acha que o Death Você pode fazer no ar? Não pode É só no chão mesmo Ia fazer na rasteira Não, amigo Mega Maker Botou cada arma Meu amigo Oxi A termo do Flashman é boa Tem a termo do Flashman Acho que tem, né? Olha a vida que eu perdi É melhor pegar a vida Do que perder lá Eu sei O que tal é outro O sentido também aqui, né? Vai, 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 vai Pô, passei Primeira parte Tranquilona Passou Rapaz Se eu desviar sempre Que vai dar merda Daqui a pouco Vamos lá É profissional do sexo Aqui Ah não Rapaz Eu tô cansado de morrer Também, cara Porra Não é de propósito Desgraça, cara Uma fase só Caramba Não é de propósito Você fez o Mega Maker Ó, já veio o outro Já veio o outro, cara Já tá vindo o outro Pra pegar Isso Não é de propósito Não é de propósito Tá vindo comigo Ou não É isso O cara sempre que se dropar A gente já resolve, né? Já resolve É estranho, né? A bolinha ali Dura mais que o O trem Olha Aqui é primo Do Ninjagaide Rapaz O Ninjagaide é azul Também, né? Vamos carregar Esse negócio Que eu chamo de Buster Toma Meu amigo Acabei de matar você Rapaz Isso Prever os bichos De novo, rapaz Aí Tudo em novo Tudo em Yes Fucking final Ó, droga Essa parte aqui Certamente era pra usar Alguma arma Certamente Certeza Certeza Mas a preguiça Bate Forte Se bem que eu tô Teoricamente só na Buster Tô usando mais um rush Que a Buster Toma aí Chupe, inimigo Vai recuperar Bem alguma coisa, né? Sai, desgraça É, mas aqui eu não vou conseguir subir normal, não Vou nada Ah Cara Isso Se bem que aí Tá Arminútil nunca é bom É recuperar tanto Assim Legão Toma Ah, que sufre Eita porra, desgraça Oh, 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 oh E o deck tá pra me Me atropalhar aqui Isso Vou nada Pegar Ali é o mais arriscado Cara, vida Pegar, né? Já que tá dentro A gente tem que deixar Beleza Você vê É muita vida, cara Não cansa da vida Aqui tem que Tem que ser um checkpoint Ou então Boss já já, né? As ruas, mano O checkpoint é o Boss já já Os mocegos Não sei que porra é isso Olha aqui Olha a dificuldade Essa parte aqui foi difícil Pode ser o contrário Beleza Tão fácil que eu não pegar nem recuperador, meu amigo Chupa Eita, qual o tamanho da pica Eu tô sentando Peraí Tá, foda-se Vamos assim mesmo, vai Ele precisa pular Ah, consegui Legão Rapaz, é perfeito Toma aí, ó Pule no Buster Pule no meu azulzinho gostoso Aqui eu não sei como fazer, não E agora? É uma boa solução De te matar Vamos embora Mas o chefe Eu quero enfrentar Eita, porra Descarreguei o negócio O que é isso aqui? Esse bicho aqui Tá meio danado, né? Tá, o padrão dele É meio Trivial É esperar o choque Não ficar como barreira, né? Ficar no meio dele Que aí tem como acertar A pontocinha dele Só isso O conteúdo vai ficando mais rápido Mas esse chefe Ele é extremamente Interessante É... A lógica dele é legal, né? Mas... Tem um outro chefe Que ele tem isso também Então esse chefe Ele é simples Mas ele te prepara Pro outro Porque se você fosse enfrentar O outro sem saber desse aqui Você ia se ferrar Bom, não depende De ele estar andando ou não É só esperar fechar o moquinho Matou Mas é que você entendeu ele Que ele vai precisar saber Da treta Vamos lá, então Que passo é essa agora? Quantos chefe foram? Foram dois, né? Acho que falta o terceiro E o... O protoman O terceiro e o protoman Vamos lá Vamos pro teste Tesserell 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 Vai dar... Olha Eita coisa Essa parte O jogo de nerds Tem que sempre tomar cuidado Com isso Olha a merda que eu fiz agora Peraí, 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 peraí O cruzório não veio com essa inocente Mas se você voltar, meu amigo Tudo do seu passado Vai voltar contra você Então... Treta Tem que matar rápido Vai ter outro filho da puta aqui Ó... Vamos leigão Já foi nele Acabou-se Vamos ter alguma coisa Difícil Não tem não Não teve com o seu nariz Teoricamente, se na prática Ninguém nunca sabe Tá, esse aqui eu já Ai Desgraça Tá, vou me curar Não, não preciso não Tá bem, né Preciso agora Vai, vai, vai Oi Oi, vai, vai Rumba, rumba, rumba Sai Olha que legal Toma aí, rapaz Diz o que eu tô falando, meu brother Tá, super passo difícil Já dá pra saber o que vai acontecer, né É, meio óbvio Mas, se prepara pra essa parte aqui Que pode ser que você Se atrapalhe O mais difícil, na verdade É você conseguir pular rápido nessa escada Mas, pra morrer no espinho, realmente Mais difícil Oh, droga Pera aí Isso Ah, não Isso Olha que coisa legal Divertida Tá divertida Isso Olha aí Isso Tem que fingir Minhas coisas estão gastando, né Vamos botar o... Tá o coil, vai Não, o que foi que eu fiz? Pô, eu gastei um manejo Não, o que foi que eu fiz? Não, o que foi que eu fiz? Lama Nossa, amigo Vamos lá Pra você ver, né Essa fase tá muito mais fácil que aquela outra Mas, é o que eu falei já antes A galera Adorou a música O que, gente? Chorou 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 Eu acho Suspeito Que já tinha o Battle Toads Já tinha o Battle Toads O Sapinho Isso é uma leve chupinhada Pra não dizer uma chupinhada muito forte Da fase lá Opa Da cobrinha, né? Fase da cobrinha Todo mundo conhece Mas, você vê que Foi uma homenagem deles aí Bem simples Opa Chupa, inimigo Desafio zero Aí, né? Ei, tal Desafio um Pô Ah, tá Foda-se 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 Ah, não Abre-abre-abre Abre-abre 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 Abre-a-bre Abre-a-bre Vou ficar esperando Ah, não A metade do life já Aqui eu Eita, porra Isso Desse que eu tô falando, meu brother Chupa Olha, ele quase me pega Isso Um pouquinho mais Por que que pareça Apesar de ter esses bichos aqui Eu acho que a primeira etapa foi a mais difícil Que tem uns espinhos Assustar você e tal Aqui não Aqui é só Só esperar Acabou Mais fácil até E tem uns bichos pra tentar Derrubar, né Isso aí não Isso aí aparece num ponto Bom Eu não lembro qual é o padrão desse bicho Vamos ver Opa Proton Man Eita Me parou Solta Consegui me soltar Droga Uma cena Esse negócio Quando ele paralisa Você parar um pouquinho Vamos lá Olha Foi besteira minha Você parar um pouquinho Quando ele for atrás Você pula Por cima dos três tiros Mas se você pular antes Como eu fiz Aí ele atira um pouquinho pra cima Mas é só Com o life cheio Eu acho que vai ser mais fácil Também, né Pra logo uma peçorinha Tá na vida Mas você vê Ele anda bem lentinho Que não os outros Ó, pulou 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 É mais fácil É Se vence toda Toma Toma E esse esquema que ele faz É só quando tá perto Então Enfim Fácilzão Fácilzão Bem tranquilo Vamos lá Agora a fase Essa fase Eu não sei se eu vou conseguir Passar dela Mas vou Vamos confiar que sim É Vamos lá É a fase do Proton Man Ó Vamos ver Daí A cabecinha dele ali Pronta pra ser cortada Olha Essa fase Pra ser bem sincero Foi uma das fases Mais criativas Que eu já vi do Mega Man Presta atenção Olha que legal Você vai quebrando Aqui até te ajuda Você vai quebrando Aí o chão vai subindo Então você tem que quebrar No caso Opa Também a lógica Não se aplica Como é que esse negócio Tá segurando Mas tudo bem Aí você tem que quebrar As colunas Pra poder passar Então Uma pena Que é curto Esse trecho Bem curto Só até aqui No entanto Esse chefe Você Olha ele Se você morrer Você volta Dali de baixo Então Essa parte é esquisita Eu nunca entendi Você vê que o Assovio Tá diferente Ó É muito estranho Essa parte Porque Esse Proton Man O falso Ele podia simplesmente Ter ficado ali atrás E atirado no Mega Man Não precisava dessa Animação aí Opa Ó o padrão Que eu falei pra vocês Só que aqui é diferente Ele joga pra fora O negócio Ó Então ele fica variando Entre esses pulinhos Ele não manda Ele só faz isso Só que ele ou atira Ou joga pra vocês Você tem que atirar nele E cuidado pra Voltar Tá fechadinha né Ué Só tá só Tá só dando nada De danada Ué Eita o tiro Ficando invisível Que joia Mas bem tranquilo Bem tranquilo O que é que eu não vi esse tiro Não Não Isso aqui eu não quero morrer Não Pra ser sincero Eu não tô afim de morrer Agora não Morri muito Né Vou curar uma vez Aqui Eita Meu tiro nem foi Ixi Entrei errado Um slide também é bom Às vezes Mas Meu amigo Você faça outra coisa Da sua vida E isso Agora morreu Pau Eu tava achando Que eu ia ter que usar outro Sei lá Eu ia tá vindo a morrendo Mas se você quiser brincar mesmo E não tiver piscando Tanto quanto tava aqui Você pode Tentar slide Slide Volta Slide Volta Fica só na brincadeira Beleza Você foi bem Mega Man Eu nunca esperei Que você Fosse derrotar Meu poderoso Dark Man O robô Dark Man Tá bom Rapaz Tá me subestimando Até agora Eu Tenho Gerenciado Enfim Planejado Pra difamar O Proto Man Pra fazer Na verdade Culpar o Proto Man Pelos meus crimes Mas agora O verdadeiro Proto Man Apareceu E acabou com isso Dr. Light Está Incaptivity The Galaxy Is at sea Is at Is at peace Tá, enfim O Dr. Light está preso Ele está capturado Feito de refém Lá no laboratório Do Dr. Willy Venha pra cá Aquela coisa meio aleatória Vou explicar a minha história Porque eu quero E não podia faltar Da sobrancelhazinha marota Do Dr. Fucking Wily Então Como no Mega Man 4 Tem uma outra A ida De chefes Também Enfim Um outro Mundo Aqui fica um pouco Mais complicado Mas eu vou deixar Essa parte Para o próximo Vídeo É isso aí Amizades E até mais E aí Amizades Beleza No episódio De hoje Nós aprendemos Que o Youtube É um local Interativo Que permite Compartilhar Fazer comentários Com sugestões Críticas Opiniões E dar likes Hum Dá o que Aprendemos Também Que o outro Encerramento Tomou flag Por isso Que eu tive Que refazê-lo Dessa vez Com Cos pobre Mas cadê Meu cos pobre Felada Agora os vídeos Novos Serão postados Todos os dias Mas é só Você ficar Atento Aos horários Os vídeos Gravados Serão postados De segunda A quinta Às 10 horas Da manhã E no domingo Às 15 horas Já as lives Serão realizadas Sexta e sábado Às 22 horas No site www.youtube.com Barra Gbjbr Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês